Há uma guerra acontecendo, e há uma guerra entre a carne do homem e o Espírito de Deus. Embora o poder da carne seja quebrado, a carne não é totalmente aniquilada na conversão. Paulo fala de um estado humano que ele chama de carne. E já notamos que Lutero disse que a grande tríade de inimigos para o crescimento cristão é composta pelo mundo, a carne e o diabo. E quando estamos falando sobre a carne, quero que entendamos que quando a Bíblia fala sobre a luta que enfrentamos com a carne, ela não está simplesmente falando sobre o corpo. Que a luta entre a carne e o Espírito não pode ser equiparada a uma luta entre o corpo e a alma, ou o corpo e a mente. Mas antes, o que o Novo Testamento está falando quando fala sobre essa luta feroz que ocorre na vida cristã entre a carne e o Espírito, é a luta entre o poder do pecado em nossa humanidade caída natural contra a influência de Deus, o Espírito Santo, em nossas vidas. Assim, toda a luta e todo o processo de santificação envolve o que Paulo chama de guerra. Há uma guerra acontecendo. E é uma guerra entre a carne do homem e o Espírito de Deus. Agora, fico muito irritado quando ouço pregadores se levantarem e dizerem, Venha a Jesus, e todos os seus problemas acabarão. Porque isso é simplesmente uma mentira. A minha vida não foi conturbada até que me tornei um cristão. Antes de ser cristão, embora não fosse feliz, eu tinha um certo grau de paz. Mas, eu sabia que estava fazendo coisas que não deveria. Quero dizer, eu não havia aniquilado totalmente a minha consciência. Mas estava a caminho disso. Ao repetir certas ações, você pode ferir a consciência e fazer calosidades na alma que antes talvez sentisse uma pontada de culpa. Agora você pode fazer essas coisas através da repetição e isso não te incomoda mais. Sendo assim, você experimenta o que a Bíblia chama de dureza de coração. Mas quando vim para Cristo, encontrei uma nova consciência. E agora as coisas com as quais eu não me preocupava antes se tornaram questões de preocupação ética. E a vida se complicou. E não teria sido bom se eu tivesse dito, bem, o que eu fiz quando me converti foi, eu negociei na carne, comprei no Espírito e vivi feliz para sempre. Essa é a luta da santificação. Embora o poder da carne esteja quebrado e o poder da carne esteja agora subordinado ao Espírito em uma medida muito real na regeneração, a carne, senhoras e senhores, não é totalmente aniquilada na conversão. A guerra continua! A guerra continua!